Oi, meu nome é Emy e recentemente eu tive que mudar de escola. Na minha antiga escola, nunca pensei muito sobre a composição racial da minha sala de aula. Havia alguns alunos de outros tons de pele, mas a maioria dos meus colegas era branca, como eu. Mas na minha nova escola, eu sou a única garota branca. Pela primeira vez na minha vida, eu tive que pensar sobre como é ser uma minoria. Fui para a internet para ler sobre as experiências de outras pessoas como minoria racial. E realmente isso abriu minha mente sobre o quão difíceis as coisas podem ser para pessoas que não são brancas. Como eles têm que lidar com a minoria em tantas situações? Eu me senti culpada pelo meu medo de ser a única garota branca. As coisas são muito mais difíceis para as pessoas de cor do que para as pessoas brancas. O que eu tenho que reclamar? Mas isso não mudou o meu nervosismo sobre ir para a nova escola. E se as pessoas me odiassem? Afinal, quanto mais eu lia online sobre racismo, mais eu percebia que os alunos não brancos tinham bons motivos para desconfiarem de pessoas que se pareciam comigo. Eu não queria ser visto como uma pessoa ruim. Meu primeiro dia na nova escola, eu estava realmente preocupada com o que eu ia pensar. Eu não sabia se as pessoas estavam realmente me encarando ou se era apenas coisa da minha cabeça. Parecia que alguns dos estudantes estavam sussurrando sobre mim e me julgando. Tentei me lembrar de que era provavelmente assim que os estudantes não brancos da minha antiga escola se sentiam e que eu precisava aprender como era nem sempre fazer parte da maioria. No almoço, eu não sabia onde me sentar. Os outros alunos montavam grupos baseados em raça? Se assim for, alguém me receberia em seu grupo? Acabei encontrando uma mesa onde uma garota negra de óculos estava lendo um livro. Eu perguntei se eu poderia sentar em frente a ela. Ela apenas balançou a cabeça sem levantar os olhos do livro e eu comecei a me preocupar novamente. Ela não queria falar comigo porque eu era garota branca? Depois da escola, alguns alunos estavam no pátio ou nas quadras de basquete, mas eu não me sentia que eu fazia parte de nenhum desses grupos, então eu simplesmente fui para casa. Quando meus pais me perguntaram como era a escola, eu disse que tudo bem. Então eu fui para o meu quarto e comecei a mandar mensagens para meus amigos da minha antiga escola. Eu disse à minha amiga Márcia sobre o meu medo de que todos me odiassem porque eu era branca. Nós conversamos sobre as coisas que eu li online, sobre a discriminação que as pessoas de cor enfrentam dos brancos e como eu estava com medo de ser vista como uma inimiga. Perguntei se ela achava que eu deveria tentar explicar esse medo para alguns dos alunos da minha nova escola, mas ela disse que provavelmente seria melhor que só nós duas falássemos sobre esses assuntos. Além disso, ela perguntou, Eu realmente tenho alguma evidência de que as pessoas na nova escola não gostavam de mim porque eu era branca? Eu admiti que não, então, no dia seguinte, sentei-me com a menina de óculos novamente no almoço e eu me apresentei em vez de apenas ficar lá em silêncio. Seu nome é Kendra e ela era uma estudante do segundo ano como eu. Ela queria ser escritora algum dia e era por isso que ela sempre estava lendo. Tivemos uma ótima conversa e ela me disse para encontrá-la no pátio depois da escola e ela me apresentaria a alguns amigos. Ela me apresentou ao seu grupo e eu me dei bem com todos eles. Nós acabamos saindo para comer um lanche e eu falei para eles sobre minha família estar se mudando e como eu sentia falta da minha antiga escola e estava nervosa por ter chegado em algum lugar novo. Eu não mencionei a cor da minha pele, apenas o fato de que me sentia fora do lugar por ser nova. Algumas das garotas do grupo haviam se mudado antes e concordaram comigo que era difícil deixar velhos amigos e fazer novos. Um deles falou sobre ser a única garota negra na sua antiga escola. Percebi que, embora a cor definitivamente pudesse ter um papel nos sentimentos de deslocamento das pessoas, o medo de ir a um lugar novo e começar tudo de novo era comum, independentemente da cor da sua pele. Depois disso, as coisas melhoraram rapidamente. Eu apenas tentei ser gentil com todo mundo que conheci na minha nova escola e logo fiquei surpresa ao descobrir que era popular. Eu nunca fui popular na minha antiga escola. Eu saí com o Kendra e suas amigas, mas também fiz amizade com pessoas de outros grupos. Eu tentei jogar basquete com os atletas depois da escola um dia. No começo eu era terrível, mas depois, por pura sorte, eu fiz umas cestas. Então, eu realmente era a abelha rainha. Pelo menos por um dia ou dois, antes que eles percebessem que tinha sido somente sorte mesmo. Eu ainda sou muito mais consciente do que era, do que é ser uma minoria. Então, não estou dizendo que minha experiência significa que eu entendo como é a vida das pessoas de cor. Eu percebo que, mesmo sendo a única garota branca da minha escola, eu ainda tenho privilégios na sociedade que vem sendo dos brancos. Quando eu sinto que eu não me sinto confortável, falo com a Márcia, que me lembra que ainda tenho amigos na minha antiga cidade. Mas é incrível ver quantos amigos eu fiz na minha nova escola, e que ser gentil com os outros pode ajudá-lo a pertencer a qualquer lugar. Você gostou dessa história? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.